Após sofrer pessoal com uma internação devido pessoal uma pneumonia bastante agressiva e delicada que acabou tendo sido diagnosticada pelos médicos, chega agora pessoal essa informação de seu falecimento. Familiares, amigos e até mesmo pessoal admiradores de seu trabalho acabaram lamentando profundamente esta perda tão terrível e tão pessoal significativa que acabou acontecendo no dia de hoje. Infelizmente essa insuficiência renal aguda acabou fazendo com que esta morte pessoal acabasse acontecendo. As informações foram divulgadas por vários portais de notícias e eu já te conto todos os detalhes e te revelo quem foi que infelizmente veio a nos deixar. Também pessoal chega outra informação que afeta diretamente a nossa querida Ana Maria Braga, a apresentadora, comunicadora de renome e de sucesso. Chega neste momento esta informação na qual envolve a famosa, essa informação vem ganhando grande repercussão nestas últimas horas envolvendo a querida apresentadora Ana Maria Braga. Eu já te conto também os detalhes desta informação na qual acabou envolvendo ela. E também pessoal outra notícia que chega acaba envolvendo pessoal a nossa querida Sabrina Sato, a apresentadora, comunicadora de renome e comunicadora de sucesso. Chega neste momento pessoal uma informação às pressas na qual acaba envolvendo a famosa. E eu também já te conto todos os detalhes de tudo que aconteceu com Sabrina Sato e que notícia é essa pessoal que acabou envolvendo a famosa. Eu já trago todos os detalhes desta informação que acabou sendo anunciada e confirmada. Mas antes pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes de todas essas notícias, eu só peço a você que por gentileza deixe um like, se inscreva em nosso canal, ative também o sino das notificações para que assim você não perca nada, não perca nenhum de nossos vídeos. E agora pessoal, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e confirmadas às pressas. Uma notícia acaba de ser confirmada envolvendo a nossa querida Sabrina Sato. Isso porque pessoal, segundo as informações apuradas pelo site de notícias TV Prime, Sabrina Sato esbanjou carisma e estilo na coletiva de imprensa do The Master Singer, realizada nesta terça-feira dia 12 de novembro no Banjum Estúdio em São Paulo. A jurada do reality musical surgiu radiante, mas compartilhou com a imprensa um pequeno desconforto com a roupa escolhida para o evento. No entanto, pessoal, foi o que a apresentadora falou sobre o cantor Belo, outro jurado da atração que chamou a atenção de todos. A coletiva foi marcada por momentos de descontração entre os jurados. Tata Werneck, sempre espontânea, elogiou Sabrina Sato, chamando-a de maravilhosa e muito amada. Em resposta, Sabrina retribuiu com um gesto afetuoso, pegando Tata no colo. Sabrina também se divertiu ao comentar sobre seu colega de bancada, o cantor Belo. Ela revelou que ele ainda anda recebendo bastante atenção e destacou que o cantor possui vários contatinhos depois de sua separação com a musa fitness Graciane Barbosa. Abre aspas, Belo é uma doçura. Agora entendo porque a agenda pessoal dele está cheia. Muita gente afim dele. Ele fica assim, ó. E ela acabou apontando para o celular no WhatsApp. Confidenciou Sabrina Sato sobre a nova fase do cantor Belo. Com um clima pessoal leve e cheio de brincadeiras, Sabrina e o elenco do The Master Sing reforçaram um espírito descontraído que promete marcar a nova temporada do programa da Rede Globo. A interação entre os jurados e a simpatia de Sabrina indicam que os bastidores do reality serão tão divertidos quanto as apresentações no palco, que estão previstas para ir ao ar no início de 2025. Mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação envolvendo Sabrina Sato? O que você pensa sobre toda esta situação envolvendo o Belo? Deixe sua opinião abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Neste momento, nós recebemos uma outra informação que acabou envolvendo a nossa querida Ana Maria Braga, comunicadora, apresentadora de renome e sucesso. Segundo as informações apuradas pelo site de Notícias TV Prime, Ana Maria Braga, uma das apresentadoras mais conhecidas pelo público da Globo, está prestes a passar por uma revisão pessoal em seu contrato, conforme as informações apuradas por Alessandro Lobianco, do programa Tarde à Sua da Rede TV. A emissora pessoal pretende reestruturar os contratos de alguns de seus principais apresentadores, ajustando os pagamentos para um formato anual ilimitado aos valores mensais. Essa decisão afetará diretamente Ana Maria, cujo contrato atual prevê um salário de cerca de R$ 2 milhões por mês. A nova política da Globo estipula que os apresentadores passem a ganhar até R$ 500 mil mensais, com um contrato anual no valor de R$ 6 milhões. Caso renove seu contrato, que termina no fim do ano que vem, Ana Maria estaria sujeita ao mesmo teto que a emissora planeja adotar para outros apresentadores de destaque. Neste cenário, seus vencimentos seriam quatro vezes menores do que os atuais. Esta mudança pessoal reflete o esforço da Globo em reduzir custos com seu elenco, ajustando a folha salarial para se alinhar com as necessidades da emissora em um mercado cada vez mais competitivo. Ana Maria Braga, que está há décadas à frente do Mais Você, poderá ver mudanças significativas a partir da próxima renovação contratual. A redução salarial pessoal afetará todos os apresentadores. Segundo Lobianco, a mudança pessoal será semelhante à que a emissora já aplica entre atores e atrizes há alguns anos, quando não há mais contratos longos, mas apenas contratos por obra feita. Mas e você? O que você pensa pessoal sobre essa situação, sobre esta possibilidade de Ana Maria Braga reduzir o seu salário de 2 milhões para 500 mil mensais? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Agora pessoal, nós recebemos uma informação às pressas na qual acaba de ser anunciada, na qual acaba de ser confirmada nestas últimas horas. Infelizmente pessoal veio a falecer devido a uma penamonia. A informação foi confirmada pessoal pela família, que informou que ele se encontrava pessoal internado, batalhando pela sua vida devido a esta grave enfermidade que é a penamonia. E com isso acabou sofrendo pessoal uma insuficiência renal aguda e com isso acabou não resistindo e veio a falecer, veio a perder a sua vida. As informações trazidas pelo site A Gazeta é que morreu na madrugada desta última quinta-feira, dia 14 de novembro, o ex-governador do Espírito Santo, Max Mauro. Eu deixo aqui pessoal os nossos sentimentos.